De não saber o que me espera Tirei a sorte a minha guerra Recolhi sombras onde vira Bluços de orvalho ao bem-vindo Vítima de sol a ver vaga Entre uma mão e uma espada Mas que maneira me cura De ir à guerra sem a chuva Viemos pro sol nascente Vinhamos à madrugada Mas não encontramos nada Sol e água Mas não encontramos nada Sol e água De linhas tortas Havia um pouco de parecia Mas quem vencer esta meta Que diga-se a linha é reta Mas quem vencer esta meta Que diga-se a linha é reta De não saber o que me espera Tirei a sorte a minha guerra Recolhi sombras onde vira Bluços de orvalho ao bem-vindo Vítima de sol a ver vaga Entre uma mão e uma espada Mas que maneira me cura De ir à guerra sem a chuva Vinhamos pro sol nascente Vinhamos à madrugada Mas não encontramos nada Sol e água Mas não encontramos nada Sol e água De linhas tortas Havia um pouco de parecia Mas quem vencer esta meta Que diga-se a linha é reta Mas quem vencer esta meta Que diga-se a linha é reta Que diga-se a linha é reta Que diga-se a linha é reta